A ADENOSINA Todos sabemos a importância de uma boa noite de sono. O que talvez desconheça é que a alternância entre o dormir e o estar acordado resulta da ação combinada de diversas substâncias químicas no nosso cérebro. Entre as mais importantes estão a adenosina e a melatonina, duas substâncias com papel muito ativo na regulação do sono. A adenosina é um produto secundário do consumo de energia pelo corpo. Os cientistas pensam que ela se vai acumulando no nosso corpo ao longo do dia, gerando aquela sensação de cansaço e sonolência que marcam o início do processo do sono, sendo depois removida enquanto dormimos para acordarmos, trascos que nem uma alface. É por isso que adormecemos mais facilmente depois de um dia cansativo e nos sentimos mais cansados quando não dormimos o suficiente. Um dos indícios mais fortes deste papel da adenosina é a sua competição ou a cafeína. A cafeína liga-se aos mesmos receptores do cérebro que a adenosina, impedindo-a de atuares, o que explica porque é que a cafeína nos impede de adormecer. Imagine que colocamos uma pastilha elástica numa fechadura, cuja chave é a adenosina. Acabamos por conseguir abrir a porta, mas só depois de umas horas a limpar a fechadura. A melatonina, por seu lado, é uma hormona produzida pela glândula pineal, uma estrutura no interior do cérebro. A presença de melatonina no cérebro inibir o estado de alerta e contribui para que o sono se instale. A produção de melatonina é extremamente sensível à luz. É estimulada pelo aproximar da noite, mas é inibida logo que a retina detecta luz. Mesmo a mais pequena luminosidade já reduz a produção de melatonina, o que explica porque começamos a acordar quando nasce o sol. Ou porque há pessoas que só conseguem adormecer em completa escuridão. Para saber mais sobre a química do sono, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook.